O vídeo-árbitro foi promovido por Jô Batista, que também tem cartão amarelo. O árbitro é pita, não é verdade? O vídeo-árbitro não sabe, neste caso, a quem é que o árbitro está a sancionar a falta. O árbitro acha que é o jogador Langa que faz a falta e mostra o segundo cartão amarelo ao Langa. O que é certo é que o Langa não faz falta alguma para o segundo cartão amarelo. E eu também tenho muitas dúvidas que o Jô faça falta para o segundo cartão amarelo. O que é certo é que o vídeo-árbitro considera que há falta do Langa e supõe que o árbitro marcou falta, em este caso, ao Jô, e que é o Jô que tem que ver o segundo cartão amarelo e não ao Langa, e é por isso que o vídeo-árbitro vem. Eu não sei se é um lance inédito, mas eu pelo menos não me lembro assim desta troca de identidades e de ao ver esta questão depois de ser falta ou não para amarelo da parte. O que é certo é que nesta altura ataca o futebol com o Deporto.